Oi pessoal, hoje começou o programa do Silvio. Hoje vamos falar de Seu Balti. Seu Balti é um cara muito bom a Berta. Ou seja, ele comprou uma veloncinha do tamanho de um melão. Ele comprou uma veloncinha do tamanho de um melão. Ele vai pagar dinheiro pra quê? Sendo que ele está velho, ele tem uma raiva boniquinha, mas ele fala que está com problema. Qual é esse problema? Gente, sabe quantos quilos de uva ele comprou? Um quilo de uva. Um quilo de uva. Meu Deus do céu. Ele quer se donar. Ele fica guardando dinheiro pra você aqui, meu Deus do céu. Ele falou que vai comprar uma lancha, mas não dá. Você tentar pegar o dinheiro dele, você ganha um milhão de par. Meu Deus do céu. Esse Seu Balti é muito bom. Onde ele guarda o dinheiro? Onde ele guarda o dinheiro? Ele guarda o dinheiro embaixo do colchão. Você tentar pegar o dinheiro dele, você ganha um milhão de par. Agora, você concorre ainda que a Maria está à procura desses um milhão de reais. Meu Deus do céu. Olha onde que ele guarda tanto dinheiro, meu Deus do céu. Ele tem casa em Coelho da Rocha. Ele tem casa em Jardim São Miguel. Ele tem casa aqui. Dessa aqui. Ele tem casa... Buriquinha. Buriquinha. Isso aí mesmo. Ele tem casa alugada do... Do São Roque tem casa alugada. E Buriquinha tem casa alugada. Coelho da Rocha. E está duro, meu Deus do céu. Assim não dá. Assim não aguento. Assim não dá. Vou me dar um... Ele é aposentado. Eu vou me dar um real. Meu filho, eu tenho trocado. Assim não dá. É com essa frase. É com essas palhaçadas. Que hoje eu termino o nosso programa. Muito obrigada.